Opa, beleza? É nóis de novo! Mais um vídeozinho do canal, é o seu nome aí de aluguel. Vamos trocar um reparo dessa descarga hidra aqui ó, hidra max tá? Essa descarga aqui ó, hidra max 2550 tá? E dessa tampinha aqui ó, beleza? É que eu já soltei ali, não tem segredo, vou mostrar aqui. Pra tirar a tampinha você vai soltar esses dois parafusos aqui ó, que vai um ali ó, um ali e outro aqui ó, não tem segredo tá? Pra tirar essa tampa ó, os dois parafusos, sabe? Aí depois ó, você vai pegar essa pecinha cruzeta que tá aí de vocês, você vai girar pra direita, ó é que aqui eu fechei ó, vou abrir, É que tá afundado aqui ó, no caso de vocês vai tá com a mola tá? Vai tá com essa molinha lá, aqui ó, é igualzinho tá? É só, é que o cliente perdeu essa cruzeta, então comprei uma nova aqui ó, então o que você vai fazer aqui ó, gira pra direita, gira pra direita, Girou pra direita, a água vai fechar, se caso não fechar, acho o registro geral que tem no banheiro, tipo um registro geral, vai tá na parede, vai ter que achar um registro geral se a peça lá dentro estiver ruim, mas aqui normalmente já fecha tá? Pra direita tá? Então fechou, no meu caso, no meu caso eu tenho essa chave tá? A chave hidra, pra soltar essa tampa aqui da frente, mas se não tiver, você vai ter que tentar com um alicate bomba d'água, tá? Então, chave de grifo, aí vocês vão ver o alicate que vocês tem aí, tá? Então deixa eu soltar aqui, vou soltar com a chave hidra, tá? Já consegui, então deixa eu soltar aqui. Então, vou soltar, ó, tampinha vai sair, a gente vai tirar o reparo aqui, ó, mano, não fecha ainda assim aqui assim, por isso que é ideal achar o registro, vamos ver se eu consigo dar um apertinho mais aqui. Vamos ver se eu consigo apertar aqui mais. Vamos ver? Ó, melhorou. Beleza? Então, tá vendo? A princípio, ó, as peças tá boa lá dentro porque tá fechando, tá vendo? Então, provavelmente aqui, ó, não vai precisar mexer em nada, é só trocar esse reparo principal mesmo. Tá no novo aqui. Ó, então, eu abri aqui o embalagem nova. Ó, toma cuidado pra não perder as peças. Ó, a princípio eu quero essa aqui, ó. Essa aqui primeiro. O que eu vou fazer? Arrancar a borrachinha, essa nova, arrancar a velha que tá aqui. Ó, uma chavinha de fenda fininha, aí você vai vir aqui, ó, e tirar essa aqui. Pra depois a gente pôr essa aqui, tá? E não esquece que é a mesma posição, tá, ó. Ó, achei que tá aqui, ó. É nessa posição aqui, ó, que vai ficar a outra. Ó, tirei a antiga velha. Agora eu vou pegar um paidade de papel mesmo, vou dar uma boa limpadinha aqui, depois eu colocar essa aqui. E pra colocar essa aqui é a mesma coisa, encaixa lá, né, até que ela fica no formato certinho, tá? Beleza, ó, troquei, ó. Tá? Eu limpei e coloquei a nova, tá? Se precisar, você pega a própria chave, você vai ver que ela vai ficar deformada. Dá uma ajuda assim, ó. Aqui dentro também, ó. Mas bem de leve, pra não limpar a borrachinha, beleza? Agora eu vou pegar o reparo principal, que é esse aqui. Ó, essa borrachinha, pra ficar aqui, ó. Ó, encosta aqui. Ó, e aqui tem um guia, tá, ó. Esse aqui é o guia, ó. E aqui tem um rasgo pra baixo, ó. Ó. E esse aqui é pra baixo, ó. Ó. Você vai seguir aquele guia. E essa peça aqui, essa frente, vai encaixar lá naquele buraco lá, ó. Tá? Então vamos... Essa parte pra baixo. Que vai entrar bem nesse rasgo aqui. E essa ponta vai encaixar lá dentro, lá, naquele buraco. Reto assim, ó, tá? Pode fazer aqui com as duas mãos. Ó, gente. Encaixei, tá, ó. Ele vai ficar quase rente aqui, ó. Vai ficar rente com o ferro aqui, né? Tá aqui, ó. Beleza? Agora, vamos colocar a peça aqui, ó. Ó, não passa nada aqui dentro, tá? Esse aqui não precisa passar nada de vaselina. Nenhum lubrificante, tá? Do jeito que tá aqui mesmo. Ó, você encaixa. Aí, vamos apertar aqui. Aí, deixa eu pegar aqui a chave. Ó, não dá o aperto final ainda. Só aperta um pouco. Ó. Aqui, já apertei um pouquinho. O que agora eu vou fazer, ó? Vou puxar essa peça aqui pra frente. Pega a cruzeta. Pega o cruzetinho aqui, ó. E abre um pouquinho, ó. O registro lá do reparo. Ó. Beleza, ó. Abriu um pouquinho. Tira de novo. Agora sim, eu termino de dar o aperto final aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza, ó. Eu dei o aperto final, tá? Agora, vamos pôr. É que tem que fazer com as duas mãos. Você vai pôr a mola. As duas mãos vai ser difícil. Uma mão só vai ser difícil. Então, se você quiser, você vai fazer aqui, ó. É pôr a mola, a cruzeta. Aí, você vai encaixar, ó. Empurra. E parafusa, tá? Mas com as duas mãos. Essa peça tem que encaixar aqui na estria. Depois que você viu que deu uma encaixada, aí você vem e parafusa. Mas tem que ser com as duas mãos. Beleza, ó. Se encaixou o parafuso, aí você vai abrir, né? Você vai abrir agora pra você descer água. Tá? A princípio, se não é que você abrir, você já vai reparar assim, não tá vazando água. Aí você abriu, a gente vai dar uma descarga. Isso aqui é uma regulagem depois, tá? Regulagem pra tampa, tá? No finalzinho, eu mostro isso aqui. Então, você vai dar uma descarga e ver se o fluxo de água tá bom. Ó, eu acho que ainda eu tenho que abrir mais, tá? Tenho que abrir mais. Ficou o fluxo pro número dois. Tá fraco ainda pro número dois. Então, a gente abre mais um pouquinho, tá? Vai testando devagar, tá? Pronto. Vou testar agora de novo. E eu acho que já... Acho que o número dois já vai embora, hein? Será que já vai embora? Vou dar só mais uma... Meia volta. Acho que já vai embora o número dois, hein? Show! Aqui já tá bom. O número dois já vai embora, tá? É, e se quiser o número um, rapidinho, só, aperta, já solta, né? Ó, um pouquinho, o número um. Aí já repara se aqui também não vaza, tá? Com aquela peça nova. Aqui também não pode vazar. A princípio aqui, a gente já deu algumas descargas e não vazou aqui, ó. Às vezes vaza aqui, ó. Que é essa borrachinha que às vezes deixa passar água. Bem aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai esperar, ver se vai parar de vazar, tá? Esperar um pouquinho. E agora eu vou repor a tampa aqui. Já já explico esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso serve pra fixar lá naquele na estria, né? No eixo. Só que ele também é regulagem pra tampa. Então, o que que eu vou fazer? Agora o que que você faz? Eu vou fixar primeiro isso aqui, depois eu mostro esse. Ó, então, quando eu tava pondo a tampa aqui, parafusando lá, deixa eu ligar a lanterna aqui, deixa eu ligar a lanterna, aqui, parafusando aqui, e aqui, ali já basicamente parou. Tem mais nada aqui de água, tá? Então, agora, ó, esse parafuso, ó. Vamos ver. É, eu acho que tá bom, hein? Vamos ver. É isso a regulagem pra você, se não vai ficar muito alto, se não vai ficar muito baixo. Ó, acho que aqui tá bom mesmo. É, eu acho que nem preciso mexer, ó. A altura, a altura, mas se você precisar, é, você é só diminuir, você vai apertando e ele diminui. Ou vai soltando, a tampa fica mais aberta. Se a tampa ficar mais aberta, vai afundar mais a descarga. Então, você vai conseguir apertar mais e mais volume de água, né? Quer dizer, só demora mais tempo. Mas aqui, ó, acho que essa altura tá ótima, ó. Não precisa tá ali fundo, também não precisa tá alto assim, ó. Aqui já tá ótimo. Mas, tudo vai depender da sua descarga aí. De repente, você vai precisar aumentar mais ou diminuir mais. Mas aqui, no caso, eu não vou precisar mexer. Aqui eu também não preciso regular mais a cruzeta, né? Abrir mais. Se tiver com pouca água a descarga, você vem e abre mais pra esquerda. Se tiver com muita água, você fecha pra direita. Opa, beleza? Então, essa aqui foi a troca do do reparo. Reparo principal da descarga Hidra Max, tá? DN 2550, DN 40, Hidra Max. Ela serve de poucos modelos também aqui. Hidra Pro, Hidra Max, Hidra Max e o Hidra Claim. Eles se reparam, tá? Mas, a maioria é conhecido como Hidra Max, tá? Esse aqui é o reparo original. Beleza? Espero que tenham gostado dessa explicação. Tentei mostrar o mais detalhado possível, tá bom? Deixe seu like, se gostou. Se não gostou também, deixa deslike pra fazer o vídeo. Fui!